Música Prefeito, a música do governo, a música do governador que foi lançada ontem parece muito com a música do senhor, o jingle de 2016, o senhor ouviu? Olha, eu confesso a você que não vi, mas também não me surpreendo, caso seja verdade porque ele tem uma paixão por mim, que é um negócio assim, inexplicável Inexplicável, eu pensei que no dia que eu decidi não ser candidato a governador ele ia me esquecer, ia me deixar fazer o trabalho na prefeitura, mas é um negócio que não para